Quando é esse, agora nós temos esse cordeiro, é cordeiro codido. Você pegou a carne do cordeiro e já coziu ela? Codido, eu cozi para cordeiro, só codido, na esmada, mais nada. Sem tempero algum? Sem tempero, nada. Agora vamos colocar esse cordeiro. Olha, estou com água na boca já, viu gente? Molho de tomate. Molho de tomate agora. Eu não sou Ana Maria Braga, viu? Mas eu estou mostrando para você como é que faz aqui. Daqui a pouco nós vamos mostrar as porções aqui. É segredo do chefe de cozinha. Vamos lá, vamos mostrar para a câmera desse. Esse aí o que seria? Semente de mostarda. Semente de mostarda, então vai lá para o fogo agora. Água, para que esse carneiro, quando é cordido, tem que cozinhar bastante. Comida indiana, nenhuma dá cru. Toda comida indiana tem a sua peculiaridade de ser bem passada, é isso? Bem passada, ou bem coitida. Então ele colocou um pouquinho de água, para o molho dar uma rendida, e realmente dá tempo de ficar bem cozidinho o carneiro, é isso? Sim. Agora vamos colocar aqui um pouquinho de creme de leite, é a causa da mais saborosa. Então no finalzinho, quando está chegando o creme de leite, para ficar aquele saborzinho gostoso. Sim. E esse é light, né? Isso, bem pouquinho. Depois é o que eu falei, costurimete. Vamos colocar costurimete. Significa costurimete. Coloca significado pronto. Ótimo. Rapaz, eles fazem com uma rapidez, com uma destreza, que se fosse só para colocar comida ali, acho que ia ficar cinco anos só tentando colocar comida ali, sem manchar o chão, sem colocar para fora. Agora nós vamos mostrar o camarão. Você que não gosta, às vezes, de uma carne bovina, quer um frutos do mar, também na comida indiana, você tem a opção de ter um camarãozinho. Então, siga em frente aqui com a gente. Vamos lá. Camarão, o nome dele era, chama Jinga Karai. Jinga Karai. Jinga Karai. Jinga Karai, mesma forma aqui. Primeiro você vai colocar um pouquinho de manteiga. Manteiga. Para ele, camarão, o camarão era bem diferente do cordeiro. Por isso, para camarão, temperos tem que ter pouco leve do cordeiro. Por isso, nós preparamos alho jato frito. Ah, entendi. Então, para explicar aqui mais fácil, como o camarão é uma carne muito mais levinha, muito mais nobre do que até mesmo o cordeiro, que é mais rústica a carne, o alho tem que ser fritinho para não pegar muito gosto, é isso? Isso, exatamente. Estou entendendo tudo, meu querido, muito tudo. Esse aí colocou um pouquinho de grão de mostarda. Depois esse... Mais cebola frita. Agora vamos colocar aqui esse. Esse aí é pimentão. Pimentão e cebola. Pimentão e cebola junto. Junto. Muito bom. Tem que deixar para ele cozinhar mais ou menos que... Como é que eu falo em português? Não sei. Soté. Soté. Deixar um pouquinho para esquentar. Ah, deixar ele ficar mais douradinho também, é isso? Então ele está querendo dizer o seguinte, tem que ficar um pouquinho mais fritinho para realmente pegar o gosto depois. Estou traduzindo tudo aqui, eu sou o tradutor e intérprete aqui do... Meu querido amigo, chefe de cozinha do Namastê. Eu falo para vocês, rapaz, né? Eu faço chefe de cozinha, está nem aí, não. Vai embora, meu filho. A gente tem que acompanhar ele aqui. Vamos lá. Esse aí qual é? Esse... É o mesmo tempero que você colocou no carneiro. Carneiro, só que esse prato era também com pimenta. Eu posso ser cliente que ele sem picante consegue fazer. Sim. Então se o cliente quiser um prato menos picante, você faz. Se quiser mais picante, você faz também. Isso, exatamente. Agora vamos colocar sal um pouquinho. Eu estou percebendo que a comida indiana, ela precisa estar bastante no fogo. Você deixa bem douradinho, bem assado, nada cru. Nem uma tão cru. Nada cru. Tudo cudido. Então o indiano é bem diferente do japonês, que come a comida um pouco mais crua. Não. O indiano é tudo bem assado mesmo, bem frito. O indiano não gosta de comida crua, nem de dieta. Muito bom saber disso. Então mais uma informação da culinária indiana, enquanto ele vai fazendo aqui. O indiano não gosta de nada cru. Ou muito assado, ou muito frito, ou muito cozido. Tem que ser assim. Agora é o... O X da questão. Esse camarão era camarão médio, né? Camarão médio, um camarão muito bem. Você limpou ele? Limpe tudo e limpe. Não tem nada. Não tem nenhuma casca, nada? Você limpa. Tudo e limpa. Então qualquer prato você vai conseguir... Que é uma porção generosa, né? 350 gramas, muito boa. Até serve duas pessoas. Se comerem um pouquinho, cada um, duas pessoas tranquilamente. Sempre. Tem uma entrada, uma prata, uma arroz com baramento, pra duas pessoas. Tá ótimo. Muito bom. E agora você vai... Aí, frito. Colocando mais no fogo pra dar aquela dourada gostosa no camarão também. Meu Deus do céu. É hoje. É hoje de tudo um pouco. Eu tenho dó do pessoal que tá no estúdio. Eu tenho dó de vocês que estão no estúdio. Ô meu pai. Deus é bom. Vocês precisam orar mais. Porque quem tá orando, Deus leva pra fazer essas tours gastronômicas. Vem cá, Thales. Mostra isso aqui de novo. Esse aqui é aquele que eu confundi com o orégano. Que eu não sei falar o nome. O nome dele é... Castorimete. Castorimete. É um nome tão fácil. Por que eu não vou saber, né? Agora já pronto. Agora... Tá pronto. Vamos servir aqui então. Filme ele servindo ali. Vamos lá. Esse é cebola picadinha. Um pouquinho. Escuta só, Brasileiro. Coisa boa. Tem gente que teve arrepio. Porque tem gente que não gosta de cebola. Eu particularmente, meu filho. O que vier é lucro. Vou colocar de novo o sonzinho pra eles. Dá uma olhada. Já pensou se essa matéria vai pro balaio também? Ô, pessoal do balaio Alex Pass. Coisa feia, viu? Vamos servir. Vamos pra mesa. Essa turga assomica tem sido difícil demais pra mim. Vamos lá. Coisa boa, né? Então aqui nós temos o pãozinho que eu fiz. Você viu que ele até rejeitou o dele. O meu ficou melhor, olha lá. Olhadinha no pãozinho. O cordeiro. O camarãozinho. A entradinha. E os molhos. Ô, meu pai. Por onde eu começo, hein, gente? Agora é minha vez, viu? Daqui a pouquinho a gente volta. Só dá uma olhadinha aí. Já fui no picante. Já prepara água pra mim, pelo amor de Deus. Tem uma aguinha? Já deixa preparada aqui. Olha, eu não tô brincando, não. É um molho melhor que o outro. O picante não achei excessivamente picante. Ele é gostoso. O de mamão é muito bom. E esse aqui, do que que é? Molho de tamarido. Molho de? Tamarido. É algum... Tamarido? Então, molho de tamarido, que eu não sei o que é. Não conta pra ele, não. Tamarido. Muito gostoso também. Muito maravilhoso. Agora eu vou experimentar o pãozinho. Eu não vou experimentar o meu pão, porque tadinho do meu pão. A produção tá mandando eu experimentar o meu pão. Então eu vou experimentar o meu pão. Vou botar o molhinho. Vocês vão ver que o meu pão tá gostoso. Vamos lá. Vem aqui, por favor. Quero fazer uma pergunta pra você. Esse pãozinho... Pode sentar aqui comigo? Pode sentar aqui do meu... Senta aqui ao meu lado. Fica aqui à vontade. Sinta-se em casa. Finge que o restaurante é seu aqui. Esse pãozinho, eu percebi que a massa dele é muito saborosa. É muito peculiar a massa da pizza. Não, um pouco diferente a massa da pizza. É farinha de trigo. É a mesma farinha. É só que faz diferente. Eu achei muito mais saboroso, inclusive. Até sugiro. Um dia faz uma mistura aí. A massa indiana com a pizza, ué. E come esse pão, ué. Eu vou comer esse aqui agora. Vamos lá. Muito bom. Esse aqui tá muito mais crocante. Obrigado. Muito maravilhoso mesmo. Bom, vamos aos pratos agora, né? Ele vai me servir aqui. Primeiro prato. Eu vou tirar esse aqui, que é o da... Da entradinha. Posso colocar aqui ao lado. E vou agora me servir com o primeiro prato, que será o camarão. Deixa eu me servir aqui. Então eu vou começar pelo cordeiro. Vamos lá. Ele vai trazer um arrozinho, mas é até bom eu comer essa partezinha aqui. Depois eu coloco o arrozinho. Daí eu vou jantar tranquilamente aqui. Mas vou experimentar primeiro aqui, esse cordeirinho maravilhoso. Vamos lá. Agora eu vou aqui no camarãozinho. Vamos dar uma experimentada nesse camarão maravilhoso aqui. Gente, é sensacional. Agora, vocês me dão licença. Eu vou comer... Vou comer bem. Vou comer bastante. Pensando em você que tá assistindo. Esse é o de tudo um pouco. No tour gastronômico. Comida indiana. Restaurante Namastê. Coisa boa. Ao lado desse querido chefe maravilhoso. Super simpático. Agradável. Muito higiene. Muito... Muito cuidado até fazer a comida. Parabéns. Obrigado. Agora convida quem tá em casa a vir pra cá. Pode convidar. Aqui. Quem não conhece comida indiana. Pode vir agora conhecer comida indiana. Eu tenho certeza que vai gostar todo mundo. O endereço daqui é... Avenida Francisco Sá, número 355, bairro Prado. Ou seja, Belo Horizonte, Avenida Francisco Sá, 355. Você pode vir pra cá e experimentar essa comida indiana. Até mais. Ele tá com dificuldade de tirar meu pão lá de dentro. Olha que coisa bonita ficou meu pão. Meu pão ficou mini. Clap, tapy e entrando. Clap, tapas. Cap, campeã. Clap, tapas. advertisements. Clap, tapas. You have rewards. Clap, tapas. Clap, se échate, tunes. Clap, tapas. Russo rap, tapas. E aí